No frenesi do dia a dia, encontrar tranquilidade para um sono reparador pode parecer uma busca desafiadora. Neste vídeo, exploramos juntos as 10 maneiras eficazes de acabar com a insônia, desvendando segredos para uma noite de descanso revigorante. A insônia é uma questão comum, mas com práticas simples e ajustes em nossa rotina, podemos transformar nossas noites em momentos de rejuvenescimento. Acompanhe-nos nesta jornada em direção ao sono restaurador e descubra como incorporar mudanças positivas para melhorar sua qualidade de vida. Primeiro, estabeleça uma rotina de sono regular. Vá para a cama e acorde no mesmo horário todos os dias, mesmo nos fins de semana, para regularizar o ciclo circadiano. Segundo, crie um ambiente confortável para dormir. Mantenha o quarto escuro, silencioso e a uma temperatura agradável para favorecer o relaxamento. Terceiro, controle a exposição à luz. Evite luzes brilhantes antes de dormir. Opte por iluminação suave e reduza o uso de dispositivos eletrônicos. Quarto, pratique técnicas de relaxamento. Experimente técnicas de relaxamento, como respiração profunda, meditação ou alongamentos suaves, antes de se deitar. Quinto, incorpore exercícios físicos regularmente. Pratique atividades físicas regularmente, preferencialmente durante o dia, para melhorar a qualidade do sono. Sexto, controle a alimentação noturna. Evite refeições pesadas antes de dormir e limite a ingestão de cafeína e álcool, pois podem interferir no sono. Sétimo, gestão do estresse e ansiedade. Desenvolva práticas para gerenciar o estresse, como a meditação ou a escrita de um diário, para acalmar a mente antes de dormir. Oitavo, reduza o uso de eletrônicos antes de dormir. Diminua a exposição a telas de dispositivos eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir, pois a luz azul pode atrapalhar o sono. Nono, consulte profissionais de saúde. Se a insônia persistir, busque a orientação de um profissional de saúde, como um médico ou especialista em sono. Décimo, experimente terapias alternativas. Considere terapias alternativas, como acupuntura, aromaterapia ou musicoterapia, para promover o relaxamento e melhorar o sono. Lembrando que a combinação dessas abordagens pode ser mais eficaz e é importante adaptar as estratégias, de acordo com as necessidades individuais. Em nossa busca por uma boa noite de sono, exploramos diversas estratégias que podem fazer toda a diferença em nossa qualidade de vida. Desde estabelecer rotinas de sono até a exploração de terapias alternativas. Cada passo dado nos aproxima de um descanso mais profundo e revitalizante. Compartilhe suas experiências nos comentários e, juntos, continuaremos desvendando o caminho para uma vida noturna mais tranquila e saudável. Lembre-se, a chave está na consistência e na disposição para experimentar o que funciona melhor para você.